Foram afastados os policiais que atiraram durante uma perseguição a um bandido. Um homem que andava na rua a um eleitor foi atingido e morreu. Existe a suspeita que a bala tenha partido dos policiais militares. Novas revelações desse caso agora na reportagem do Povo. O afastamento dos policiais foi divulgado nesta nota. Nela, a Secretaria de Segurança Pública afirma que os três PMs estão temporariamente fora do policiamento de rua e serão encaminhados ao programa de acompanhamento e apoio ao policial militar. para avaliação psicológica. Eles são suspeitos de terem atirado durante uma perseguição a dois homens que estavam de moto em Santo André, no ABC Paulista. O problema é que o tiro atingiu um morador que não tinha nada a ver com o caso. Lucas Luiz dos Santos Silva, de 21 anos, foi baleado no pescoço enquanto caminhava por esta rua da comunidade Sacadura Cabral. Lucas havia acabado de votar e seguia até a casa da família. Jogaram uma madeira em cima do policial. Acho que o policial se assustou, virou para trás e deu o tiro. Sem ver, acho que sem ver quem pegou e nada. Deu o tiro do nada. Segundo a esposa de Lucas, a testemunha que viu o momento do disparo esteve na delegacia, mas não foi interrogada pela polícia civil. Os policiais militares disseram que não atiraram e que só souberam do jovem baleado cerca de meia hora depois. O padrasto de Lucas entregou na delegacia uma cápsula de pistola .40, o mesmo calibre usado pela PM. O estojo foi encontrado por um morador na rua onde o rapaz foi atingido. Uma colega nossa. Ela me entregou e falou assim, segura e não entrega da mão de ninguém, só na mão da perícia. E aí eu esperei a perícia chegar e entreguei na mão deles. A morte de Lucas provocou revolta no bairro. Moradores colocaram fogo em um carro. Lucas, que morreu atingido pela bala perdida, tinha passagem pela polícia. Segundo a família, ultimamente ele trabalhava como motorista na empresa de caçambas do padrasto. O rapaz tinha dois filhos. Na nota divulgada pelo Estado, a secretaria confirma que o comando de policiamento de Santo André instaurou um inquérito policial militar para apurar os fatos que é acompanhado pela corregidoria da PM. A morte de Lucas também é investigada pela polícia civil. Daqui pra frente só vai ser dor, né? Ele não vai estar mais aqui, tiraram a vida dele.